...muito fortes, a não ser agora esta, nem, enfim, interrompo... O microfone de La Pella, eu neste momento nos avistadores estou com o som da CNN e gostaria de ter o som da Casa Branca para poder falar, para poder ouvir as palavras do Presidente dos Estados Unidos. Aí está o Presidente Bush, eu penso que ele ainda, possivelmente, ainda estará a fazer alguns ensaios e é curiosa a forma como há uma grande preocupação em termos da imagem e ele está falando, preparando, ensaiando aquilo que irá dizer ao mundo e que nós estamos a ver aqui antecipadamente, na CNN, George Bush sussurrando para si próprio, é uma imagem absolutamente inesperada, absolutamente inesperada esta imagem, no meio de uma guerra. Não dá para acreditar o que estamos a ver, num dia como este, o Presidente americano, na sala oval, preparando o seu cabelo para a intervenção que irá fazer daqui a cinco minutos. É uma imagem que eu diria que é cruel, é uma imagem extraordinária, uma imagem extraordinária do Presidente dos Estados Unidos, preparando-se para a sua intervenção. A imagem vem em direto da sala oval, da Casa Branca, em Washington. Não sei como descrever estas imagens, acho que as imagens são por si próprias eloquentes. George W. Bush deverá falar daqui a quatro minutos, a declaração que foi anunciada por Harry Flasher. Harry Flasher falou quando era um quarto para as três, hora de Lisboa. Ele foi muito, muito, muito curto na sua declaração. Disse apenas que começou o desarmamento do Iraque. Agora, vamos lá. Tchau, tchau.